Leão, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, deixe-se guiar pela sua intuição, hoje não vai te enganar, faça a si mesmo as perguntas apropriadas, seu equilíbrio nutricional precisa de mudanças e é o momento ideal para iniciar uma dieta, coma mais produtos frescos, o dia parece passar rápido, Você terá que se mudar, mas isso será satisfatório, uma discussão com pessoas experientes pode mostrar que seus excessos são prejudiciais, uma vênus expansiva facilita conversas íntimas, este é o momento de desenvolver seu relacionamento sem problemas, o esforço é seguido pela recompensa, seria uma boa ideia lembrar este provérbio, Mime-se com uma noite de relaxamento total, humor, seu entusiasmo é contagiante, você vai se livrar de seu personagem reservado e tudo correrá bem para todos, o conselho dado a você fortalecerá suas convicções na direção certa, tudo o que você precisa fazer é continuar, Seu senso de realismo lhe permitirá evitar as garras de pessoas desinteressantes e uma perda de tempo, amor, as escapadelas, a fuga ao cotidiano e olhar para outros horizontes no amor serão muito tentadoras, viver intensamente no momento presente será o seu credo, Sua mente está muito quente e o empurra direto para o excesso, sua capacidade de discernimento é menor, não tome nenhuma decisão importante que envolva seus sentimentos hoje, sua generosidade inata está se expandindo de forma impressionante, você será bom, tornando-se indispensável para aqueles que ama, a satisfação emocional está em jogo, seja você mesmo, Dinheiro, informações e mudanças legais despertam sua curiosidade, é um momento oportuno para seguir esse impulso, você achará o questionamento dos dias anteriores menos doloroso, sua partida terá repercussões positivas e você poderá seguir em frente, o momento é muito propício para discussões de negócios hoje, Mas você terá que se esforçar para não desperdiçar sua energia com detalhes sem sentido, trabalho, você vai afiar suas armas na sombra, mas com sagacidade, é muito conveniente que você se especialize, Há negócios a serem resolvidos rapidamente e decisões a serem tomadas, você está pronto para fazer isso, mesmo que tenha que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, a sorte irá acompanhá-lo em tudo o que tem a ver com negociações que afetam a qualidade das relações, Tenha um bom dia Leão, até amanhã!